O empreendedorismo foi tema da quarta semana de administração das faculdades Seiva em Januária em busca de mais conhecimento, acadêmicos, comerciantes e empresários prestigiaram as palestras que encerraram a atividade. A personagem Concessa, com atuação destacada na televisão, nos programas Turma do Didi e Escolinha do Barulho, trouxe a Januária, na última sexta-feira, uma palestra show Tecendo Prosa. A humorista Fida Mendes fez muita gente sorrir. Fiz o prenatal de Ritim, todo mês eu estava lá na fila do Sul, três horas da manhã, igual o Mãe do Sul. Com um jeito divertido, ela abordou temas como empreendedorismo e atendimento ao público. Quando eu vi que eu não ia ser as pessoas, é que eu garrei essa vontade de querer ter as coisas. Ou eu garrei a ambição de compra. Ou o mensagem que eu deixei para as pessoas aqui, foi que a pessoa prendedora, ela começa o prendimento dela no sonho. A gente tem que sonhar primeiro o que a gente quer da vida, né? Desejar uma coisa e correr atrás dela, né? Procurar o Sebraio, procurar a administração de empresa, formar o conhecimento e aí realizar o sonho. Ver cada um o seu talento, né? Cada um tem o seu talento, né? E talento é um trem que é devagar mesmo, né? E aí todo mundo acreditar no sonho e reconhecer o próprio talento e ir embora. E prosperar na vida. Para o Sebraio, responsável por trazer a comediante a Januária, a palestra show facilita o entendimento e motiva quem está no ramo a garantir um negócio vantajoso. É um prazer trazermos a concessa 3º e 3º a Januária, em parceria com o Espírito H. Seiva, nessa Semana do Administrador. Então, hoje, nós fechamos com chave de ouro a Semana do Administrador, porque o Sebraio existe justamente para fomentar o empreendedorismo, para ensiná-los a planejar, para levar informação. Então, a concessa, de uma forma irreverente, ela conta essa história, ela fala da importância do planejamento, de você observar, de você ter sonho, de você mudar quando precisa, de você ter um foco, de você ser persistente. Então, todas as atitudes empreendedoras são abordadas de maneira irreverente neste evento. E é muito importante que o Sebraio estabelecer parcerias, como essa, com o inciso H. Seiva, para que os novos profissionais que vão ganhar a mercado, comecem de um jeito certo, de um jeito inovador. Então, busquem o Sebraio. Nós estamos para dar suporte, para disseminar a informação e fomentar esse empreendedorismo, fortalecendo a economia local, regional do nosso país, promovendo o desenvolvimento. De acordo com alguns empresários, ou quem ainda tem um pequeno negócio, as informações adquiridas irão somar muito, principalmente, na questão sustentável. Essa palestra, ela veio trazer para todos que não tinham um entendimento de que é realmente uma empresa, um benefício para a pessoa começar já no caminho certo. Hoje, está aí uma ferramenta que é um ícone, que é o Sebraio, que orienta, que organiza, que ensina a administrar, que ensina a dar certo. Então, eu acho que veio acrescentar para todo mundo que compareceu aqui hoje a necessidade de realmente procurar o conhecimento para poder administrar. Porque não basta você querer abrir uma empresa e querer tocar da sua forma. Hoje, existem várias ferramentas que podem te auxiliar para que você seja um empreendedor de sucesso. Essa palestra que teve hoje foi muito interessante, porque ela colocou assim, se expressou de forma que mostrou como é que era o passado, como é que está sendo hoje, que mudou muito de como era antes e como é que é hoje. Então, acho que foi bastante interessante, né, para a gente entender como é que está a globalização, as mudanças que tiveram, né. Então, foi muito bacana. A quarta semana de administração foi uma realização dos acadêmicos do sétimo período do curso de administração da Faculdade Seiva. Na visão dos futuros administradores, resultados positivos foram alcançados. No sétimo período, ele voltou para o conhecimento profissional de todos aqueles que estão estudando e têm o interesse de exercer a função de administrador. E o conhecimento foi muito amplo na área de empreendedorismo, para que no futuro a gente possa exercer com qualidade a função como administradores de empresas no nosso município ou até mesmo fora. Com certeza vai me ajudar muito, meu irmão, porque eu tive conhecimento do empreendedorismo e como tratar o cliente. Principalmente com essa palestra de hoje, com o Cessa, que é uma palestra show, mas como ela também é uma empreendedora, há 16 anos ela construiu sua própria empresa, ela passou para a gente através do humor, como a gente tratar o nosso cliente e preparar o nosso negócio para o mercado. Quem também ficou satisfeita com todo o evento foi a coordenadora do curso. Bom, eu posso dizer que foi uma semana muito positiva, nós obtivemos um retorno muito bom, a participação foi muito boa, desde o primeiro ao último dia, foi uma semana de evento. Eu posso dizer que realmente foi um evento com sucesso. Recebemos vários empresários, pessoas da área e hoje a humorista com sucesso para fechar o evento veio acrescentar a todos os alunos e a todas as pessoas, a comunidade que participou, porque foi um evento aberto, então acredito que o evento foi sim um sucesso. Quero agradecer a participação de todo mundo que esteve com a gente essa semana, no dia de hoje, a todos os palestrantes, a todo mundo que colaborou com esse evento, principalmente ao CEDRAE, que é o nosso parceiro de sempre, e aos alunos do sétimo período que realizaram o evento, que foi um sucesso. Muito obrigada.